Fala pessoal, mais um Anamaria Blog Hoje uma receita muito especial meus amigos Hoje eu vou fazer uma receita numa panela de inox que tem um brilho maravilhoso E eu fiquei pensando, brilho, o que eu posso fazer? Eu lembrei de Paris, que é uma cidade luz E pensei, vou fazer uma receita francesa Então, creme brûlée meus amigos Hoje a gente vai fazer creme brûlée E vai ficar uma maravilha, vamos lá Bom meus amigos, então vamos para o primeiro passo da receita Lembrando que todos os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no Youtube Então vamos lá O primeiro passo aqui da nossa receita, eu não vou usar a tampa agora nessa receita É pegar aqui a nossa panela, ligar, colocar no fogo Pode ser no fogo baixo, por que no fogo baixo? Essas panelas de inox de hoje em dia, elas tem fundo triplo, tá vendo? Então o que acontece? Ela não queima o seu alimento, entendeu? Você pode fazer tranquilamente, que não vai ter problema de queimar, não vai ter problema de grudar, não vai ter problema de nada Então, panelas de inox são muito boas E ó, o que a gente faz? Vou colocar aqui o creme de leite E eu deixei ele aqui no frasquinho, por quê? Porque tem que ser esse creme de leite fresco, tá? Não pode ser o de latinha E o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente só vai dar uma aquecida na panela, tá bom? Por isso que eu estou usando essa panela também, porque ela não vai queimar Então, vamos dar só uma aquecida nele E aí a gente vai continuar o próximo passo da receita Bom, então aqui enquanto o nosso creme de leite vai aquecendo O que a gente vai fazer? A gente vai bater o açúcar e o ovo E a gema, na verdade, só a gema do ovo Até ele virar um creminho Então ó, vamos misturar aqui a gema Olha só que maravilha Aí alguns amigões fazem a festa, né? Porque aqui eles gostam desse envolvimento E aí o que a gente vai fazer agora? Pegar o fuê e bater, ó Até virar um creme Ele vai virar um creme meio amarelado Vai ficar muito bonito Então, vamos lá, ó Vamos lá Bom, agora que o nosso creme de leite aqui já deu uma aquecida A gente desliga o fogo Era só isso mesmo que precisava E aí o que a gente vai fazer? Agora, olha como o creme ficou numa consistência muito mais legal E ele praticamente dobrou de volume, tá vendo? E é nessa hora que a gente entra com o segredo dessa receita Um grande segredo dela pra ela ficar deliciosa Que é a laranja Então, ó, vamos entrar aqui com a raspinha de laranja, ó Raspinha de laranja E suco de laranja Então, suco de laranja Todas as quantidades ficam aqui na descrição do vídeo, hein? Ó, suco de laranja E aí agora a gente vai bater de novo rapidinho aqui Só pra incorporar todos esses ingredientes Vamos lá Bom, agora que a gente já incorporou aqui o açúcar A gema de ovo, o suco de laranja e a raspa de laranja Agora a gente vai colocar aqui o nosso creme de leite Que ele tava ali esquentando Então, ó, você mexe e joga o creme de leite ao mesmo tempo Então vamos lá, ó E agora, meus amigos, é só a gente levar pra colocar nos nossos ramecãzinhos Que eu vou mostrar pra vocês agora Bom, meus amigos, agora o próximo passo é A gente pega uma travessa, coloca água Coloca no micro-ondas ou esquenta água numa panela E deixa a água bem quente dentro dessa travessa Porque a gente vai fazer o nosso creme brulé em banho-maria Então a gente pega os ramecãzinhos assim, ó E preenche ele mais ou menos até a metade com o nosso creme, ó Mais ou menos até a metade já é o suficiente Vamos fazer aqui o outro E é claro que essa massa aqui você faz vários ramecãzinhos, né Eu só vou mostrar aqui esses daqui pra vocês Mas depois eu já vou fazer mais um monte aqui pra mim E aí, ó Fez esses dois, o que você faz? Você coloca eles aqui dentro da água Sem deixar a água entrar dentro dos potinhos, tá bom? É pra água ficar só em banho-maria mesmo Pelo lado de fora E aí agora a gente vai levar no forno Pré-aquecido a 180 graus E vai deixar lá por 30 minutos Até ele ficar bem cozinhadinho E a gente vir e terminar a nossa receita Com mais um segredo dessa receita Que é a partezinha de cima dele Então vamos lá 30 minutinhos a 180 graus Bom, meus amigos, 30 minutos se passaram E olha como é que ficou, que maravilha E agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esses potinhos aqui de dentro do banho-maria E vou esperar eles esfriarem um pouquinho Depois eu vou levar pra geladeira E deixar por pelo menos 3 horas na geladeira, tá bom? Então vamos lá E aí eu vou vir pro próximo passo Que é o último Que é só jogar Fazer um segredinho Que eu não vou falar agora Eu vou falar só depois Vamos lá Bom, meus amigos 3 horas se passaram E olha só como é que ficou aqui o nosso creme brulê E agora vem o segredinho da receita O segredo mais legal Que é fazer a casquinha do nosso creme brulê A parte brulê, né? O queimadinho da receita Então como é que a gente faz? A gente pega aqui o açúcar cristal, ó E vai jogando por cima do nosso creme brulê, ó Do nosso creminho que já tava lá Que já tava prontinho, né? Olha só que maravilha Quanto mais açúcar você colocar Mais vai ficar crocante, né? A nossa casquinha E agora eu vou fazer pra vocês O fogão da receita Que é a parte legal A parte divertida Então olha aí no detalhe pra vocês, ó No detalhe eu queimando todo o açúcar E quanto mais você deixa o fogo Mais legal vai ficar, tá vendo? Mais queimadinho ele fica Então eu vou queimando todos aqui E vou mostrar pra vocês agora no detalhe Como é que ele vai ficar E chegamos ao final de mais um vídeo E meus amigos Só dê uma espiadinha aqui no nosso creme brulê, ó Meus amigos Isso aqui forma uma casquinha maravilhosa Maravilhosa Vamos provar Vamos ver se isso aqui ficou gostoso, ó Ó Não Ah Hum Hum Meus amigos Dê uma olhada aqui nessa casquinha, ó Hum Hum Façam na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Fica magnífico Magnífico mesmo Ah Perfeito, meus amigos Então é isso Espero que vocês tenham gostado E Muito obrigado a Tramontina pela parceria Tá sendo muito legal E é isso Um grande abraço pra todo mundo Se vocês fizerem a receita Coloca lá Hashtag AnamariaBlog no Instagram Dá um curtir nesse vídeo Dá um gostei E até o próximo Valeu, pessoal Tchau Tchau